Música Não suportando mais a distância dessa paisagem Fui ao sertão para contemplar o que além deixei Quis escrever em poucas palavras esta mensagem Emocionado, revendo o passado quase chorei Era setembro e eu sabia, ave tão querida Dava mais vida na copa amiga de um buritim Doce perfume de uma candeia toda florida Era a imagem dessa paisagem onde eu nasci Música Lindas cascatas que se desmacham no limo verde Porque de as belas que se misturam no branco véu Obras divinas que nos ensinam a amar a vida Que nos confirmam a existência de um rei no céu Ser tão querido foi um tormento ter te deixado Mas até o lado eu novamente quero poder Como presente ter as lembranças do meu passado E abraçado na cama verde quero morrer Como presente ter as lembranças do meu passado E abraçado na cama verde quero morrer 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 Obrigado.